Do livro Sermão da Montanha, o Rodolfo Caligares Bem-aventurados os mansos Já antes de Alexandre Magno, Júlio César e Gengis Khan, assim como depois de Napoleão, Mussolini e Hitler, o que vale dizer, desde as mais priscas eras até os nossos dias, aqui, ali e acolá, a violência foi e continua sendo o meio utilizado pelos homens para o domínio deste mundo, inclusive dos seres que o habitam. As ideias, políticas, filosóficas ou religiosas, igualmente tinham sido impostas, muitas vezes pela força, custando isso à humanidade um sacrifício de vidas não menor que o causado pelas guerras de conquista. No campo da economia, então, os gananciosos, sem escuros, quantos recursos opressivos não empregaram para conseguir o enriquecimento rápido, indiferentes ao sofrimento das multidões, vítimas indefesas de suas manobras autistas. Mesmo nas instituições e no recesso dos lares, homens, há que, para ocuparem os primeiros lugares, ou poderem dizer, aqui mando eu, não titubeiam em constranger companheiros e tiranizar familiares, pondo em evidência o espírito belicoso que os caracteriza. Sim, até agora, a terra tem sido assambancada pelos violentos, em dano para os mansos e cordatos. Tempos verão, entretanto, em que as relações humanas dos terrícolas serão bem outras. Sob o império do amor universal pregado pelo Cristo, cada qual verá em seu semelhante um irmão, cujos direitos lhe cumprem respeitar, e não o adversário contra o qual deva lutar. O egoísmo cederá lugar ao altruísmo, de sorte que todos se auxiliarão mutuamente em suas necessidades, e porque ninguém cuidará de levar-se sobre os outros, mas sim de superar-se a si mesmo. Em saber e moralidade, os fracos e os pacíficos já não serão esmagados nem explorados inexoravelmente, como estamos habituados a presenciar. Os céticos, talvez, imaginem que tal progresso demande ainda muitos e muitos séculos para tornar-se uma realidade entre nós. Sem dúvida, milagres não acontecem, E lenta, muito lenta, tem sido a evolução da humanidade. Nosso mundo, porém, está fadado a passar com profundas transformações físicas e sociais, que o tornem uma estância magitosa. E segundo revelações de entidades amigas do lado de lá, um processo de expurgo e seleção já se acha em curso, devendo intensificar-se cada vez mais. Por esse processo, todos quantos se não afinem com a nova ordem de coisas a ser estabelecida aqui na Terra, sofrerão a desencarnação em massa, através de eventos diversos, sendo atraídos para outros mundos, cujas condições de primitivismo estejam em conformidade com os seus instintos e malpendores, onde permanecerão até que se regenerem e façam jus a melhor destino. A partir do terceiro milênio, passarão a reencarnar neste mundo apenas as almas que hajam demonstrado firmeza no bem. E livres daqueles que lhe quebraram a harmonia, conhecerão uma nova era de paz e de felicidade, concretizando-se assim a promessa do Cristo. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a Terra. Mateus capítulo 5, versículo 5